Música Você com certeza já ouviu falar de leite integral, desnatado, semidesnatado e sem lactose. Mas você sabia que existe o leite A2? É isso mesmo. E hoje o produtor quer saber, vai explicar tudo sobre esse tipo de leite. E para falar desse assunto eu recebo aqui no estúdio a médica veterinária e idealizadora do Beba Mais Leite, Flávia Fontes. Bom dia Flávia. Bom dia. Flávia, então vamos começar explicando para quem está em casa como surgiu a ideia do projeto Beba Mais Leite. Quem participa dessa iniciativa? O Beba Mais Leite surgiu de uma percepção minha e da minha sócia Ana Paula Minegat, ambas veterinárias, quando a gente se tornou mãe, pela primeira vez em 2012. A gente começou a participar de grupos de mães no Facebook, grupos fechados no Instagram e a gente começou a perceber o excesso de desinformação e de informações erradas que as mães estavam tendo acerca do consumo de leite e derivados. E como pessoas que trabalham na cadeia do leite há muito tempo, né? A gente tem uma revista, a revista Leite Integral, que fez 12 anos esse ano e a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa, era responsabilidade nossa, né? Enquanto membros dessa cadeia, que a gente tivesse uma atitude em relação a isso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi escrever um artigo que chamava em defesa do leitinho das crianças e eu publiquei esse artigo num grupo desses de mães com mais ou menos 6 mil mães de Belo Horizonte e foi uma repercussão incrível que esse artigo causou, mais negativa do que positiva, né? Porque o que a gente via? Que as mães estavam enxergando o leite quase que como um veneno, né? Muito por influência de pediatras, alguns desses pediatras, inclusive por desinformação, estavam desaconselhando o consumo de leite. E aí, uma segunda etapa, a gente fez uma pesquisa com essas mães perguntando algumas coisas sobre se você pretende dar leite para os seus filhos depois que eles saírem do peito, da amamentação materna, você consome leite na sua casa e um dado que chamou muita atenção da gente é que 56% dessas mães não pretendiam dar leite para os filhos depois que eles saíssem do peito. Então, isso nos causou uma inquietação muito grande. Na verdade, eu já vinha trabalhando, escrevendo algumas coisas dentro da revista Leite Integral, mas a Leite Integral, ela fala com o público produtor de leite, que é um público que já defende o leite. Então, surgiu a ideia da gente fazer algo fora disso. E aí, a gente criou o movimento Beba Mais Leite. Agora, quem são os parceiros do Beba Mais Leite? O Beba Mais Leite, ele é apoiado por várias indústrias lácteas, também por instituições voltadas para o setor leiteiro, de fomento ao setor leiteiro. Então, é o primeiro movimento brasileiro independente de estímulo ao consumo de lácteos. Por que independente? Porque a gente é apoiado por várias indústrias, mas não está ligado diretamente a nenhuma indústria. Isso é uma coisa que a gente gosta muito que seja dessa forma, porque nos dá independência, nos dá agilidade para fazer as ações que a gente quer fazer, sem precisar de uma série de burocracias que envolveriam, se houvesse uma ligação direta com alguma indústria ou alguma instituição. Agora, quais são as ações, então, do movimento? Então, o movimento, ele tem um portal com informações todas baseadas em pesquisa científica, todas as informações que a gente coloca lá, elas têm uma fonte ao final, mostrando de onde aquela informação foi tirada, porque a gente acredita muito que nutrição é uma ciência, não um ponto de vista. Então, em tudo que a gente fala, tem lá uma assinatura de onde aquilo foi tirado, independente das nossas convicções pessoais. Do site, a gente compartilha as informações nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. A gente tem uma newsletter semanal que a gente manda para o mail, e hoje o nosso mail já está beirando os 80 mil pessoas, 80 mil mães, que a gente construiu num outro evento que a gente faz, que é um seminário internacional de mães, que não tem nada a ver com o leite, mas nos possibilitou essa base para a gente conversar com essas 80 mil mães no Brasil inteiro. E, além do portal, a gente tem as ações que a gente acredita que sejam o outro pilar mesmo da informação, que são palestras com pessoas que a gente considera referências na área de medicina, na área esportiva, e pessoas que defendem o consumo de leite e derivados como parte de uma dieta saudável. Então, esse ano, a gente vai estar realizando mais ou menos umas 10 palestras com o Dr. Drauzio Varela em todo o Brasil. Agora, no segundo semestre, a gente vai focar mais no Nordeste, Norte e Nordeste. O Dr. Drauzio, na minha opinião, é o médico mais conhecido e respeitado do Brasil, então, quando ele abraça e defende uma causa, isso toma uma proporção muito grande, e ele é um grande defensor. A gente tem algumas ações também, umas 3 ou 4 esse ano, com o Márcio Atala, que é um educador físico, participou daquele quadro Medida Certa, do Fantástica, onde ele é mais conhecido, mas ele tem outros trabalhos fantásticos, inclusive um na cidade de Jaguariúna, que ele diminuiu muito o índice de obesidade, de doenças relacionadas à obesidade nessa cidade, foi um projeto que ele fez específico para lá. Então, Márcio também é um super defensor, ele brinca que ele se considera um verdadeiro bezerro, porque ele bebe muito leite, consome muito iogurte. Então, esse é o segundo pilar de ações. Uma coisa interessante dessas ações também é que a gente cobra uma inscrição simbólica, normalmente um valor de R$10,00, e todo esse valor é revertido para a compra de leite para instituições de caridade das cidades onde a gente faz o evento. Agora vamos conhecer o leite A2. Ele é um leite diferente desse que consumimos no dia a dia, Flávia? Tá. O primeiro ponto importante é diferenciar o leite A2 do leite tipo A, que a gente já conhece. O que é o leite tipo A? É aquele leite que é produzido, pasteurizado, engarrafado na fazenda, ele já vai engarrafado para o ponto de venda. O A2 não tem nada a ver com isso, tá? Ele pode ser um... Ele poderá no futuro, né? Porque ainda não é comercializado no Brasil. Ele poderá ser o HT, ele poderá ser pasteurizado ou outra forma de processamento térmico que exista, tá? Então, o leite A2 não tem nada a ver com o leite tipo A que a gente conhece, tá? Esse leite A2, ele está relacionado ao tipo de caseína, que é uma das proteínas do leite presentes nesse leite. No caso do leite A2, ele só tem a caseína A2, daí que vem o nome. Flávia, então existem leites que têm caseína A1, A1 e A2 ou só a A2? Isso. Então, essa questão do leite A2, ela, como eu disse, está relacionada ao tipo de caseína, né? Existem dois tipos principais de caseína, que é A1 e A2. Então, se a vaca tem lá no genoma dela, o genótipo vai produzir leite A1, se ela for A1, A1, ela só vai produzir leite A1. Se ela for A1, A2, ela vai produzir uma mistura de leite A1 e leite A2. E se ela for A2, A2, ela vai produzir só leite A2. Agora, tanto o leite A1 quanto o A2 tem o BCM-7? É, esse é o ponto, né, que é o grande, a grande pulo do gato, vamos dizer assim, do leite A2. O que que acontece? No processo digestivo da caseína A1, é liberado um composto que é o BCM-7, a beta-caseomorfina 7, que em indivíduos sensíveis, isso é importante frisar, apenas em indivíduos sensíveis, ela causa uma mistura de sintomas que são uma mescla de intolerância, de sintomas de intolerância e de alergia. Então, são aquelas pessoas que falam, olha, eu tomo leite e me sinto mal. E aí ela vai fazer um teste, né, para saber se é intolerante à lactose e não é. Ah, mas ela afirma que continua sentindo mal tomando leite, mesmo sendo intolerante. Então, o que as pesquisas indicam é que a causa desses sintomas seja o BCM-7, que é o produto da digestão da caseína A1. Agora, BCM-7, inclusive, foi associado a algumas doenças. Essas suspeitas se confirmaram? Não, não se confirmaram. Quando surgiu essa pesquisa que mostrou a produção do BCM-7, realmente ele foi associado a uma série de doenças, mas todas, graças a Deus, foram refutadas pela ciência. Então, não existe nenhuma comprovação de que o BCM-7 cause qualquer coisa além desses sintomas gastrointestinais que a gente descreveu. Agora, e no caso da intolerância à lactose, existe alguma evidência que o BCM-7 seja uma das causas? É, as pesquisas são muito ainda controversas nesse sentido. Então, a gente não pode afirmar isso. O que a gente acredita que seja o grande alívio aí no caso da intolerância? É que as pesquisas mundiais, elas mostram que menos de 5% da população é realmente intolerante à lactose. Se você estiver numa sala com 100 pessoas e fizer uma pergunta de quem é intolerante, no mínimo uns 30 vão levantar a mão. Então, o que a gente acredita? Que esses outros 25%, na verdade, sejam sensíveis ao BCM-7 e não intolerantes à lactose. Então, com isso, a gente pode ter aí um nicho importante de pessoas que vão ser beneficiadas com o leite A2. Esse é o benefício. Agora, o leite com caseína A1 e A2 também estão presentes no leite de cabras, de ovelhas? É, cabras e ovelhas, elas só produzem leite A2. Então, até a gente acredita que seja por isso que crianças aí que têm sensibilidade ao leite de vaca, quando consomem o leite de cabra e ovelha, muitas vezes não apresentam sintomas desagradáveis. Então, muito provavelmente, em função disso. Elas só têm caseína A2. É porque, geralmente, quando dá esse problema, quando, em crianças, né, questão da lactose, se recorre ao leite de cabra. E é aceitação que nunca teve problema, né? Exatamente. É, mas no caso de alergia, já foi provado que se a criança tomar o leite de cabra, ela vai continuar tendo sintoma de alergia. Então, é bom explicar isso bem, né? Que a gente está falando de uma outra classe de sintomas que não é nem intolerância e nem alergia, né? Tá certo. Agora, como estão as pesquisas nessa área para realmente saber as diferenças entre o A1 e o A2? Então, isso tem avançado muito até pelo próprio interesse das indústrias, pelo interesse dos produtores, né? Mas a gente ainda não tem muitas pesquisas conclusivas porque é uma demanda relativamente nova. O que acontece no mundo hoje? Existe uma indústria que é a A2 Milk, que ela surgiu na Austrália, né? Hoje ela está na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra comercializando leite A2, né? Ela, durante um tempo, inclusive, teve uma patente, só ela podia usar essa denominação A2, enfim. Então, eles estão investindo muito em pesquisas, inclusive, porque são mercados extremamente exigentes em relação a isso. Por outro lado, as pesquisas também, na área de melhoramento animal, elas foram bem aceleradas para tentar o quê? Descobrir as raças, né? Por análise do genoma, que tinham maior prevalência de animais A2, A2, ou seja, aqueles animais que vão produzir só o leite A2. Então, para dar um panorama geral, no Brasil, né? A raça gir, que seria a raça produtora de leite A2 mais importante no Brasil, 96% dos animais são A2, A2, né? Então, eles pegam, a ideia hoje, né, do produtor, é pegar animais holandeses, que também são A2, para fazer o cruzamento com o gir e produzir o girolando A2, A2, para uma produção maior de leite A2. Tá certo, então vamos fazer um intervalo agora, nós estamos conversando com a médica veterinária e idealizadora do Beba Mais Leite, Flávia Fontes, vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. É um instante só. E aí E aí E aí E aí E aí